Bom, pessoal, seguinte, hoje nós vamos falar do tópico Cidadania, tá bom? E ele é um tópico que vem muito junto, muito misturado com o tópico de democracia. Hoje, quando a gente fala de democracia e de cidadania, são dois, democracia é um regime de governo, um modelo de governo. E a cidadania é a possibilidade de participar de forma ativa, politicamente ativa, dentro de um regime democrático. Então, hoje, são dois conceitos que andam muito próximos, tá bom? Mas, para a gente entender como é que funciona, como é que os dois dialogam, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre a história da democracia, tá bom? E a própria noção de cidadania ao longo da história. Então, quando a gente fala de cidadania, cidadania vem da palavra civitas, que significa cidade em latim. Quando a gente fala de cidadania, a gente está remetendo a vida em uma cidade, tá bom? Em uma comunidade política maior do que uma tribo, por exemplo. E essa noção de civitas dos romanos, a gente pode retroagir ainda mais um pouco e falar da própria noção de cidadania, né? E de direitos políticos e da democracia da Grécia, tá bom? Então, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente olhar a história da cidadania, tá bom? A gente vai tomar como modelo a democracia ateniense, tá bom? Aquela democracia clássica que vocês já viram lá no primeiro ano em história. E quando a gente fala de democracia, a gente pode traduzir, normalmente a gente traduzir democracia como o poder do povo, né? Mas, na verdade, é o poder do Demos, né? Demos eram conjuntos, né? O Demos, a cidade de Atenas, ela era dividida em Demos, né? Dividida geograficamente. Dentro desse Demos, as pessoas que se enquadravam no perfil do cidadão poderiam exercer o seu direito político, né? A sua cidadania ativa, né? O direito de opinar, o direito de propor leis, o direito de ocupar cargos públicos. Enfim, muito parecidos com o que a gente vê hoje, tá bom? A evolução política de Atenas, como é que ela se deu? Então, num período muito recuado, ela era uma monarquia, tá bom? Então, era o poder de um só, monarquia. Depois foi para a oligarquia, né? Governo de oligopoucos, né? Que é também conhecida como aristocracia. E, por fim, ela chegou à democracia, ou seja, ao poder do Demos, ao poder do povo. E aí, tem uma pista para a gente entender como é que funcionam essas mudanças. E, principalmente, a ampliação da cidadania, tá bom? Então, essas mudanças de estrutura de poder, de estrutura política, elas são resultados de conflitos políticos. E aqui, prestem bem atenção que a gente já falou isso. Conflito não necessariamente violento, tá bom? Quando a gente fala de conflito em uma sociedade, a gente está falando de diversos interesses, tá bom? Então, grupos que têm interesse A, outros que têm interesse B. A grande novidade da democracia e a grande novidade da política grega é o seguinte. Eles propuseram a resolução desses conflitos, não por meio da violência, mas por meio da política. Política vem de polis, né? Polis cidade em grego. Então, a grande novidade é a resolução desse conflito, não por meio da violência, da imposição do mais forte em relação ao mais fraco. Porque isso gera instabilidade social, econômica, política, enfim, uma série de problemas. Então, a grande novidade da democracia é poder resolver esses conflitos e essas disputas por meio da palavra, por meio da discussão. Então, a gente já sabe que essa novidade política da Grécia, ela foi importante, inclusive, para o surgimento da filosofia, né? Para esse modelo de organização política, né? De formato de governo que a gente tem hoje, que é a democracia. Então, sempre que houve disputas políticas, que houveram disputas políticas, houve, por consequência, um alargamento da possibilidade de participação política. E que alargamento é esse? Olha, numa monarquia, mono, é um só, governo. Oliborquia, oligo, poucos. Democracia, muitos. Então, a gente vê um alargamento da possibilidade de participar politicamente. Então, essa é uma característica da democracia ateniense que a gente vai ver, né? Nesse capítulo, ao longo desse capítulo, que isso ocorre também no mundo moderno, tá bom? Então, vou passar aqui. Algumas novidades também que foram propostas por esse modelo grego, que era um modelo de democracia ateniense. Dois princípios básicos da democracia que vigoram nas democracias hoje em dia. Então, primeiro, o conceito de isonomia, que é a igualdade perante a lei. Então, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, eles são iguais em deveres e são iguais em direitos. Então, não há possibilidade de você dizer, ah, o fulano, o João, tem mais direito à propriedade do que José. Maria tem mais direito à liberdade de opinião do que Ana. Isso não é possível em uma democracia. Porque em uma democracia, todos igualmente, e aí isonomia, todos estão em pé de igualdade perante a lei. Essa é uma novidade trazida pela democracia grega. Importantíssima. Outra novidade é o conceito de exegoria, que é o direito de opinar na condução da polis. Ou seja, é o direito que o cidadão tinha de dizer, olha, eu acredito que fazendo tal coisa, há uma possibilidade da gente melhorar ou resolver um problema específico, que é o direito à voz. Então, quando hoje, por exemplo, a gente vê o direito ao voto, é uma das facetas dessa exegoria. Então, o meu direito ao voto é exatamente igual o direito ao voto de todo mundo. Se o meu voto não vale o dobro nem a metade do voto de ninguém. Então, se eu, por exemplo, propuser uma ação pública, uma ação civil pública, para tentar resolver, ou demandar do Estado a resolução de algum problema, essa minha ação civil pública tem exatamente o mesmo peso que todas as outras, nem mais nem menos. Então, essa noção, essa possibilidade do direito de opinar é que é importante. Então, dentro de uma Câmara de Vereadores, do Senado, da Câmara de Deputados, todos os representantes têm exatamente o mesmo poder de voto, poder de veto. Então, não há diferença, não há hierarquia entre eles, o que pode mais ou o que pode menos. Então, essas são duas características muito importantes para a gente entender a democracia. Sem elas, a gente não pode falar de democracia formalmente. Tá bom? Uma característica da democracia ateniense, que não é comum na nossa era, é que a democracia ateniense era uma democracia direta. Ou seja, eu, cidadão, e aí, olha só quem é cidadão. E aí, a gente já dá uma olhada na cidadania grega. A gente vê que a cidadania, o alargamento da cidadania, é um processo. Quem é considerado cidadão dentro de Atenas? É um homem com mais de 18 anos. Tá bom? Ele é um homem livre. Ele é filho de pai e mãe ateniense, ou seja, ele tem que ser descendente de cidadãos. Tá bom? Então, ele é um homem, ele é livre, ele é filho de pai e mãe ateniense. E ele tem que ter, no mínimo, 18 anos. Completando esses quatro pré-requisitos, todos que se encaixam são automaticamente considerados cidadãos. Então, reparem, por consequência, todos os outros que não se encaixam não são considerados cidadãos. Então, as mulheres, livres ou não, não são cidadãos. Elas não têm possibilidade de participação política. Elas não têm exegoria. Então, na prática de aproximadamente dos 320 mil habitantes de Atenas, no seu período de auge populacional, algo em torno de 32 mil, na prática, tinham a possibilidade de votar. Então, é algo em torno de 10% da população. É muito pouco, se comparado à democracia de hoje em dia, em que 100% da população tem exatamente os mesmos direitos. São portadores de direitos. São sujeitos de direitos. Então, a gente vê que é a partir daí que essa democracia ateniense, se por um lado, ela é muito sofisticada para a época, de outro, ela é excludente. Então, esse processo de inclusão política é um processo histórico derivado de uma série de conflitos e de mudanças da própria estrutura da sociedade que farão com que, ao longo do tempo, mais pessoas sejam incluídas nessa noção de direito. E como é que isso ocorre? Vamos passar esse slide aqui. A partir do iluminismo, a gente já dá um salto muito grande para o século XVIII. A gente falou bastante do iluminismo. O iluminismo é importante por quê? Porque ele vai ser a base do mundo moderno, do mundo contemporâneo em que a gente vive. Então, ele é um modelo de pensamento que defende um conjunto de ideias baseadas na razão, baseadas na igualdade perante a lei. Então, é nesse próprio movimento iluminista que surgem as bases da cidadania moderna, ou seja, a cidadania atual. Então, algumas proposições que depois a gente vai ver com mais profundidade. Então, quando a gente fala de cidadania, de organização do Estado moderno, de onde vêm os dois grandes modelos? De um lado, o modelo da República dos Estados Unidos, com a sua independência. O processo ocorre, começa em 1776, mas termina em 1883, quando a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Em 1787, quando os Estados Unidos, ele promulga a sua primeira e única Constituição. Então, isso é um detalhe para a gente ver. E essa Constituição dos Estados Unidos mantém-se, claro, com algumas adições de leis até hoje. Então, isso é uma característica que a gente vai ver de constância política, de estabilidade política. Então, se a gente compara, por exemplo, no Brasil, o Brasil total teve oito Constituições. Então, se a gente compara os dois países, a gente vê que no Brasil há maior instabilidade política se comparado aos Estados Unidos. Pronto? Isso é um parênteses para a gente ver. E o segundo grande modelo é o modelo que vem da República, da Revolução Francesa. Então, tanto a Revolução Francesa quanto a República Americana, a República dos Estados Unidos, elas têm por base o mesmo conjunto de ideias, que é o conjunto de ideias políticas do iluminismo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, parece que foram os filósofos iluministas que escreveram. Então, você reconhece ali o John Locke, você reconhece ali o Montesquieu. Então, estão todos eles ali materializados. Então, por exemplo, do Montesquieu a gente vê a separação dos três poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um com a sua função, cada um com as suas competências pré-determinadas e com o objetivo de se fiscalizarem. Eles se fiscalizam e, ao mesmo tempo, garantem a manutenção e o funcionamento do Estado. Então, a gente vê uma pulverização do poder, ou seja, o poder político do Estado está pulverizado, ele está separado em vários lugares, em vários cargos, com as suas atribuições pré-determinadas em lei. Então, isso deriva de uma outra característica, que é o constitucionalismo, ou seja, é na Constituição que está pré-determinado o que o Estado pode e o que o Estado não pode fazer. O que os agentes do Estado podem ou não podem fazer. Em direito, a gente chama isso de princípio da legalidade. Ou seja, o Estado e, por consequência, um agente do Estado, ele só pode fazer o que está previsto em lei. Nem mais, nem menos. Ah, mas professor, o prefeito quer criar uma lei que é muito importante, que realmente está bem intencionado, a gente sabe que ele é honesto, ele quer criar uma lei. Pode? Na caneta? Não. Mas professor, não. Está escrito na Constituição? Não. Então, não pode. Por que isso? Por um motivo muito simples, pessoal. A Constituição e o liberalismo político, que o liberalismo aponta um conjunto de direitos naturais dos seres humanos a serem obedecidos, o John Locke, ele aponta um conjunto de funções muito bem determinadas, um Estado mínimo, mínimo no sentido de não interferir na vida do indivíduo. Por quê? Se esse prefeito, do nosso exemplo, é um sujeito muito bem intencionado e realmente quer criar uma lei para melhorar algum aspecto da cidade, para resolver algum problema da cidade, a gente não pode abrir uma exceção para ele. Por quê? Porque se a gente abre uma exceção para o bem intencionado, a gente acaba abrindo uma exceção para o mal intencionado também. Então, a gente tem que garantir, essa é a grande sacada da democracia moderna, a gente tem que fazer com que as instituições sejam fortes e não os indivíduos. Por isso que os cargos políticos, eles têm uma validade pré-determinada, um mandato pré-determinado, seja de três, de quatro, de cinco, de dez anos, aí varia, obviamente, de país para país, porque eu preciso garantir que nenhum indivíduo mal intencionado se apodere do poder do Estado. Eu não tenho como impedir um prefeito mal intencionado, uma pessoa mal intencionada, de se candidatar a prefeito. Ela pode nos enganar, já fomos enganados. Aqui, em outros países, tantas vezes. Então, eu preciso garantir que ninguém seja mais poderoso que ninguém. Tá bom? Que é o prefeito, ele não vai interferir na Câmara de Vereadores, que não interfere com o juiz, que não manda no promotor, que não se mete com o delegado, que não tem nada a ver com o pessoal do INSS. Enfim, cada função está ali, como diz o princípio da legalidade, pré-determinada. Prefeitos fazem A, B, C e D. Ponto. Nem mais, nem menos. O princípio da legalidade, ele funciona de forma oposta para os cidadãos. Então, eu, cidadão, eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que esteja prevista em lei. Então, por exemplo, eu, como cidadão, está proibida, para mim, a atitude de roubar a propriedade à lei. É porque o Estado garante o direito à propriedade. Então, não posso. Está proibido por lei. Se está proibido por lei e eu cometo esse ato, eu sou punido pelo próprio Estado, de acordo com as leis previstas no Estado. Por quê? Eu não posso deixar que um juiz tire da cabeça dele que para esse sujeito aqui eu vou dar 10 anos, para o outro eu vou dar 5, e para aquela ali que é meu amigo eu vou dar nada, não, em termos de punição. Não pode. A lei tem que ser igual, isonomia, lei igual para todo mundo, seja na proteção, seja na punição. Ok? Então, esses modelos, eles vão ser, ao longo do tempo, replicados, copiados. Então, reparem que o que a gente está discutindo aqui, ele é um modelo, hoje em dia, 2020, ele é um modelo abertamente praticado por a maioria dos Estados do mundo. nós temos, a professora, mas isso se compatibiliza com uma monarquia? Sim, a Inglaterra tem rainha, na Espanha, na Suécia, tem rainha, mas lá os direitos individuais estão muito bem garantidos e ninguém mexe. Você não vai ver a rainha da Inglaterra, até porque ela não pode, mexendo em lei, assim, desrespeitando lei. Você pode ver o rei da Arábia Saudita, porque lá é uma ditadura. É uma monarquia, é uma monarquia em que os poderes estão muito concentrados na mão daquele rei. Então, reparem, é possível que uma monarquia seja democrática ou não democrática. Você vai na Coreia do Norte, é uma, ou na China, é uma república. São repúblicas. No entanto, são repúblicas, apesar do nome democrática, não tem quase nada de democrático. A Coreia do Norte tem praticamente nada de democrático. E você pode encontrar repúblicas cujo poder e os direitos são plenamente respeitados. Por exemplo, uma democracia forte, suíça. Ou você tem uma democracia que é ainda precária. Como, por exemplo, no Brasil, em que apesar de sermos todos iguais perante a lei, na prática, a gente vê que isso não sempre acontece. Por N motivos. Então, esses N motivos é que tornam a nossa democracia incompleta. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho deles mais pra frente. só pra gente concluir essa parte aqui da cidadania, então, esses sistemas de peso e contrapeso estará ligado aos três poderes do Estado, que é pra eles se contrabalancearem. A nossa democracia, hoje, pelo fato de vivermos em uma sociedade de massas, nós somos 210 milhões, aproximadamente, 210 milhões de habitantes no Brasil. Imagine se fosse igual na Grécia Antiga e todo mundo ter o direito de participar. A gente já sabe que o critério pra você começar a votar no Brasil é ter, no mínimo, 16 anos, a partir dos 18, é obrigado. Existem critérios de faixa etária, por exemplo, pra você se candidatar. Se você me falha a memória, pra se candidatar a presidente, você tem que ter, no mínimo, 35 anos. mas, enfim, uma vez esses pré-requisitos, vamos colocar aí só o pessoal acima de 18 anos, a gente poderia dizer que há algo em torno, um número redondo pra ficar mais fácil, algo em torno de 150 milhões de pessoas habilitadas a votar no Brasil. Agora, imagine 150 milhões de pessoas opinando sobre qualquer coisa. Imagine os cidadãos de São Paulo, 10 milhões de habitantes. Vamos colocar no barato aí pelo menos cinco com possibilidade de votar. Como é que você equaciona os interesses de 5 milhões de pessoas dentro de um espaço urbano limitado? É difícil. Nós vivemos uma sociedade de máximas e, por isso, a nossa democracia é o segundo quadradinho aqui, o quadradinho do meio e daí de baixo, nós temos uma democracia representativa. então, nós, cidadãos, votamos nos nossos representantes e eles, representantes, é que estão habilitados, por exemplo, a propor lei, no caso de um vereador, um deputado, um senador, eles é que estão habilitados a administrar uma cidade, estado, um país, prefeito, governador, presidente, por um tempo determinado. Para todos esses cargos, aliás, para todos os cargos públicos, há a possibilidade do sujeito ser tirado de lá caso ele não cumpra o conjunto de regras pré-estabelecidas. Tá bom? Por exemplo, nos Estados Unidos, o cargo de promotor e de delegado são cargos eletivos. então você vota para ver quem é o delegado da cidade, você vota para quem é o promotor da cidade. Eu não sei dizer se o mesmo ocorre com os juízes. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, não. O sujeito, ele faz uma prova, se ele for admitido, ele se torna delegado de forma vitalícia. Então, se ele não fizer nada de errado, ele vai ser delegado até se aposentar. O mesmo para o promotor, o mesmo para o juiz, seja estadual, seja federal. Tá bom? nos três casos citados. A gente vai ver que na nossa democracia moderna nós temos eleições periódicas, 4 e 4, 5 e 5, dependendo de cada casa. E nós temos representação por meio de partidos políticos que, se funcionando de forma adequada, eles representam linhas de interesse, linhas ideológicas dentro de uma sociedade. Ok? Não há problema nenhum com isso porque as pessoas são diferentes se elas querem coisas diferentes, se elas pensam diferentes e elas têm ideias diferentes sobre o mundo. A pluralidade política e de ideias, ela é protegida pela Constituição, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Não é o de errado. Um sujeito pode ser mais na esquerda, outro pode ser mais na direita, outro pode ser mais no centro. Não há problema nenhum disso. o adequado seria que esses partidos de fato tivessem bandeiras ideológicas mais firmes e mais sérias, independente de qual espectro, mais à esquerda ou mais à direita. Tá bom? O que a gente vai começar a ver a partir das próximas aulas é que essa possibilidade de todos participarem é que é uma conquista recente. E aí a gente está falando, por exemplo, do voto feminino. O voto feminino no Brasil foi conquistado a partir de 1932. O voto dos analfabetos em 1980, perdão, em 1988 com a nossa última Constituição. O voto masculino da Constituição republicana já em 1891 já era garantido. No entanto, não para os analfabetos. Só 100 anos depois os analfabetos ganharam o direito de poder votar também. Hoje em dia o analfabetismo é um problema que atinge uma parcela muito pequena da população brasileira. O analfabetismo formal é um problema menor dentro da sociedade brasileira. Tá bom? Então, quando a gente fala de direitos e de cidadania para concluir e de democracia, a gente está falando da garantia da isonomia perante a lei e de um conjunto de direitos principalmente materializados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos no pós-Segunda Guerra Mundial de 1946, a gente tem algumas diretrizes que devem ser seguidas, que devem ser resguardadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da liberdade civil, da liberdade individual, eu tenho a liberdade de expressar as minhas ideias? Sim, contanto que eu faça isso, por exemplo, no Brasil. Todo mundo tem liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. O que é isso? Olha, eu, o Washington, posso me expressar livremente dentro dos limites da lei, racismo, por exemplo, é crime, então, se eu tenho uma prática racista, isso não é considerado liberdade de expressão, isso é considerado crime. uma coisa é eu dizer, ah, eu não concordo com o conjunto de ideias de tal movimento, seja ele qual for, de esquerda ou da direita, isso eu posso fazer. O que eu não posso é discriminar uma pessoa por conta da sua religião, por conta da sua orientação sexual, por conta da sua etnia, que a gente insiste em chamar de raça. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Agora, para além disso, liberdade de expressão eu tenho, liberdade política, eu posso me candidatar, eu posso votar em quem eu quiser, eu tenho liberdade social com o direito de ir e vir, com o direito de livre associação, de livre manifestação do meu pensamento. Então, a gente vai ver direito ao trabalho, à saúde, enfim, todo um conjunto de direitos que hoje a gente aponta como direitos humanos. Ou seja, todas as pessoas deveriam ter esses direitos resguardados pelo Estado. Ponto. Se o Estado resguarda bem ou não, é outra história. Se as pessoas utilizam essa bandeira para fazer as suas falcatruas, isso é outra história. Não é? Exemplo. Todo mundo tem direito de liberdade de expressão. O que é vedado o anonimato? Por que se eu ficar espalhando mentira por aí? Por exemplo. Eu vou poder falar o que eu quiser. Se é anônimo, quem é que sabe quem está falando? Se é o João, José ou Maria? Por isso que é necessário ter a... Por isso que é necessário não ser anônimo. Por isso que é vedado, é proibido o anonimato. Porque vai dizer, você é o Washington, falou a... Para se você tiver falado alguma coisa errada, ser responsabilizado perante a lei. Tá bom? Então, essa é a nossa aula introdutória sobre a parte de cidadania. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É... É...